Será que é possível eliminar as sardas? Olá sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever e deixar o seu like que é muito importante para nós. Agora vamos às dicas de hoje. As sardas não representam um problema de saúde para as mulheres. No entanto, há quem as considere um charme e quem prefere vê-las bem longe. Veja seguir algumas formas para eliminá-las. Clareadores em creme. Este é o tratamento mais comum e fácil de ser aplicado. Existem diversos clareadores em creme no mercado que podem ajudar a amenizar as sardas. Vale lembrar que é importante a consulta prévia com um médico especialista na área. Peeling químico. O peeling químico age na remoção das camadas danificadas da pele, e por isso, são eficientes no processo de clareamento das sardas. Laser. Sessões de luz pulsada diretamente sobre as sardas ajudam a clareá-las rapidamente. O número de sessões pode variar de mulher para mulher. A médica Bruna Valcorba destaca a importância de ficar de olho nas sardas. É muito comum as pessoas confundirem manchas, sardas e pintas. As manchas podem ser sinais de nascença ou adquiridas. Já as pintas devem ser observadas por um profissional que identificará possíveis alterações de cor, tamanho e textura. Explica. Gostou das dicas? Aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Não esqueça de compartilhar esse vídeo lá no grupo de WhatsApp também.